Fala galera do DC Games, maravilha! Estamos chegando com mais um maravilhoso vídeo, vídeo galera, vídeo que eu tô fazendo gravado e ao vivo ao mesmo tempo, tá ao vivo, mas depois vai virar uma ediçãozinha bacana de 10 a 15 minutos, pra quem não puder ver a live, eu fiz uma live ontem que não virou vídeo, tá aí, a live, tá aí, quem quiser ver, foram 3 jogos, eu perdi a última partida pro Baile Breakers, seguinte galera, dá um like, dá um gostei, descer rumo aos mil inscritos, tá demorando demais pra chegar aos mil, tô precisando da ajuda de vocês, então é pegar o link, botar no Facebook, compartilhar, marcar amigo, fazer o escambau aí pro DC Games chegar logo aos mil inscritos e sair dessa draga, quando chegar aos mil, vou parar com esse negócio de ficar pedindo coisa, aí depois dos mil, meu irmão, vê quem quer, quem não quiser não vê, não deu, o bagulho é esse aí, Então vamos lá pro jogo, pros 3 jogos desse vídeo aqui, tá aí a classificação do campeonato, o Bayern de Munique lidera 34 pontos, Wolfsburg 32, o Schalke 32, o Schalke, que arrancado do Schalke, quase foram 10 vitórias seguidas do Schalke 04, Eu tava numa vibe legal também, mas acabei perdendo pro Baile Breakers na rodada anterior, eu ocupo ali a 12ª posição, com 17 pontos, tô a 6 pontos da zona de classificação pra Liga Europa, o que já seria muito bom para a equipe do DC, então na zona de rebaixamento, Stuttgart, Leipzig, o Red Bull Leipzig e o Ingolstadt, são jogadores que estão na zona da Deguala Galera, como o calendário tá muito apertado ali, eu vou jogar na sexta-feira contra a equipe do Hamburgo, e depois na quarta contra o Borussia Mönchengladbach, depois eu pego o Red Bull Leipzig e abro a janela de transferência Então eu vou ter que continuar apostando na Bundesliga e entrar com o time meia boca aqui contra o Baile Berkelsen Vamos lá galera, pra esse jogo contra o Hamburgo, o jogo é fora de casa, jogo fora de casa, a gente tem que recuperar o caminho da vitória aí, já que a gente perdeu pro Baile Berkelsen Que é normal né, a gente vive perdendo pro Baile Berkelsen, acho que eu nunca ganhei do Baile Berkelsen nesse modo carreira Aí ó, os caras tem o Cru, olha aí o Team Cru que foi meu goleiro no Feyenoord Manuel Lanzini, o time é enjoado hein rapaz Team Cru veio falar comigo e tal Aí ele deu uma cavada, pô me leva pro Damestead, tenta trabalhar com você Aí eu falei, cara, eu tô com um goleiro lá chamado Matene, que é hashtag mito, então fica difícil Ó, meu time é o pior time de ataque, tem 10 gols só no campeonato Vamos lá, Santo Cristo Gonzales Ah, Matene, Matene, já aparece no jogo, hashtag Matene, mito Ah não Luna, porra Luna, se vai ser barrado Luna Porra, Matene pegou, vou barrar o Luna cara No jogo contra o Baile Berkelsen, ele deu a bola no pé do cara, pô Botar o Holland ali pela esquerda Tira, 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 tira Mandou de cabeça e é bom, gol Que belo cabeceio, cara Se continuar ele dando espaço, ele vai cansar de marcar uma cabeça hoje Ó, caralho, maluco, que isso, cara Ai, caralho, cortou pra dentro Armstrong fez o passe, a jogada é boa, tocou no Rauch, abriu, Santo Cristo dentro da área Ainda ele, Santo Cristo, cortou pra dentro, passou e agora apontou, atirou, na trave Tira as agas, que que isso, cara Ninguém aparece, só que agora toca pro Wagner Vai papai, vai papai É o Cru, né, cara Vai pra cobrança do escanteio, Rauch levanta a bala na área, ela vem aberta O goleiro ficou Falta pela esquerda Cadê, 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 cadê Odegaard? Recebeu, Odegaard, passou, apontou, atirou, entrou É Martinho Odegaard Olha o perigo lá, ai, papai do céu Tira, tira, tira Ai, Marteira Mito Marteira Mito Hashtag Marteira Mito Cara, esse goleiro é muito louco Eu não sei como o goleiro overall 72 faz isso aí Termina o jogo Um a um, cara A gente não é o Bayern de Munique pra ficar lamentando empate fora de casa contra o Hamburgo, né Então pro Darmstadt tá muito bom, cara O problema é esse Bom, galera, tá aí a classificação Depois desse empate, né, maroto contra a equipe do Hamburgo O Bayern de Munique permanece líder O Wolfsburg acompanhando aqueles cavalinhos fantásticos Tá bem perto ali Choco 04-33 Perdeu um pouco de fôlego Augsburg, Dortmund, Bayern São os times que tão lá no G6 Eu tô em 11º com 18 pontos Ainda alimentando esperança de fazer um puta 2º turno E me classificar pra um campeonato europeu Stuttgart Leipzig e Ingolsted Agora a gente vira a chave E vai pensar na Pocal 8ª de final contra o Borussia Mão Cheglabar Que no campeonato tá atrás da gente Vamos lá pegar esse time Eu não sei o time pra botar campo Porque tem um jogo contra o Red Bull Leipzig Que vai fechar o 1º turno E a gente tem que tá inteirão Vamos lá Cara, só chove no meu estádio Vocês viram isso? Só chove no estádio 23 de maio aí Chove não, neve, né? Vamos lá, oitava de final Pocal Botei algumas peças Quando utilizo como titulares Mas vamos pro jogo assim mesmo Porque eu tenho que poupar Do jogo contra o Red Bull Leipzig Que vai fechar o 1º turno Eu quero terminar o 1º turno Pelo menos no meio da tabela Pra pegar a arrancada Na parte final E tentar uma classificação Pelo menos pra Liga Europa E aí eu posto isso aí Esse cara fez um gol, né? Eu joguei contra o Borussia Mönchengladbach Eu acho que foi 1x1 O cara fez o gol E agora Uma marcação Cerrada nele Bora Vai o Rauch pra cobrança Do escanteio Levantou na área Quem sobe? Vai! Gol! Armstrong! Na segunda trave A bola mortal De novo pra você Olha ele Ele sai da marcação E só empurra pra ele 1x0 Olha a bola levantada na área Quentinho Saiu o gol de empate Claro que na coletiva O técnico vai dizer Não, sim, eu sabia Sempre falou com ele Tenho certeza Olha aí Cabeçou de olho aberto Tiago Tirou a bola do goleiro Que falha da zaga, cara Vai, Francisco Vai, Francisco Vai, Francisco Como é que essa bola Ih, que bolão, garoto Vai, vai, vai Cruzamento, cruzamento Cruzamento Emendor de cabeça Aqui pra trás Que Que isso, cara Cara, cabeçou pra trás Cara, que raiva, cara Se não tiver Ah, não Que vacilo, cara Na moral É muito bug, cara Ele botou na área Vai, vai, vai Ah, me segurou ali O cara me segurou Foi pênalti, cara Acabou, galera Final de jogo Eliminados da Pocal Essa neve, meu irmão Eu acho que é do demônio Somos eliminados De uma maneira Absurda da Pocal Bom, galera Depois da eliminação Feia, triste Da Pocal Tá aí a classificação Porque a gente vai fazer O último jogo Do primeiro turno Dezessete jogos, né A gente pega o Red Bull Leipzig Que tá na zona de rebaixamento Obrigação de vitória Tô conversando com alguns jogadores aí O Santo Cristo Gonzalez Inadmissível o gol Que ele perdeu É... É isso, cara O Cristo tá muito mal Nessa temporada Eu permaneço ali Em décimo primeiro Com 18 Se eu vencer Eu pulo pra 21 Posso ganhar algumas posições Nesse final De primeiro turno Vamos lá, galera Até que enfim Parou de levar No estádio 23 de maio Da Armistad Red Bull Leipzig Fechando o primeiro turno Da Bundesliga Tem que vencer, cara Tem que vencer Esse jogo Obrigação Principalmente Principalmente Depois Da eliminação Do jeito que foi Da Pocal Então Só Só A vitória Interessa Vamos lá, galera Buscar essa vitória aí Santo Cristo Barrado Perdeu um gol Muito ruim Olha o Funismore Funismore no zagueiro Vamos fazer um Do atacante É outro, né Esse aí é Rogério Funismore Deve ser outro Olha aí Quatro gols Nas últimas três partidas Olha Rogério Funismore Uma camisinha coladinha Esquisito Garotão, hein Bora Nossa Não Maté Niamito Maté Wagner Wagner Cadê o Fernando Torque Boto dois centroavantes Um rebote desse Não tem nenhum ali Agora vai me expulsar, né Ah, palhaço 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 Um Tem que pensar rápido E ajudar A notar essa defesa Um lugar de morto Passar um cara mais morto ainda Meu Deus do céu Um time bem muito lento, cara Olha aí, a defesa dos caras já Amstrong Amstrong Que isso No finalzinho Esse cara tá virando O mito da temporada Amstrong Perna direita na gaveta Mereceu, né Aquela cera lá, meu irmão Tá de brincadeira O Raisson acreditou mesmo Agora segura, papai Vamos fazer peso Olha o Caio falando maluquice Ih, não, 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 não Ah, tem Renha Mito Sempre ele pra salvar Olha só Olha lá na área Tira, tira Terminou E a gente encerra o vídeo com uma vitória Vitória pra dar moral, né Vamos lá pra classificação Vitória no finalzinho Sempre legal Bom galera, pra encerrar o vídeo A classificação Já pedindo pra deixar o like Já deixar o gostei E aí o Bayern de Munique Tem um jogo a menos Mesmo assim é um líder O Schalke 04 é vice-líder Na competição Um time que tava na zona de rebaixamento Até outro dia Isso aí já faz tempo, né Wolfsburg deu uma segurada Augsburg, Bayern, Dortmund Eu subo pra nona posição Com 21 pontos Estou a 5 pontos No Borussia Dortmund Então já dá pra sonhar com uma Liga Europa Valeu Até o próximo vídeo Com a abertura da janela de transferência Descer rumo aos mil Hashtag, hein galera Divulgue isso aí E aí